Você cuida dos seus olhos? Da sua visão? Hoje o assunto é saúde ocular. Nós vamos falar como é importante nos preocuparmos com os nossos olhos para prevenir doenças ou então para detectá-las precocemente. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico oftalmologista, doutor Gilberto Tesser. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Doutora, o tema é abrangente, mas quais são os cuidados básicos, aqueles que a gente deve ter no dia a dia com os nossos olhos? Ótimo. Então, são vários cuidados. Um dos principais é a questão da higiene. Nós precisamos cuidar muito, principalmente nessa época agora de inverno, com o contato com as outras pessoas, a higienização das mãos, evitar passar a mão nos olhos, coçar os olhos, porque isso pode levar a desenvolvimento de conjuntivites. Também devemos utilizar no dia a dia óculos de proteção solar para evitar com que a radiação do sol leve a danos oculares um pouquinho mais aprofundados. Podemos também evitar a questão do tabagismo, né? O tabagismo em si é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doenças como catarata e também a degeneração da região posterior do olho, que é a retina. Outro fator importante na prevenção de problemas oculares é a questão do uso de óculos de proteção. Nós temos várias pessoas que não utilizam óculos de proteção nas atividades, principalmente funcionários de indústrias e oficinas. Então, isso pode levar a um aumento das chances de acidentes e também a perda visual. Os equipamentos de proteção individual são essenciais. São muito importantes. Doutor, como que deve ser um olho saudável? Quando a gente fala da aparência do olho, você está ali se olhando no espelho, né? Conferindo como é que está o visual. Pela aparência, quando a gente deve suspeitar que algo nos nossos olhos não vai bem? Olha, então assim, um olho normal é um olho calmo, um olho que não é vermelho, é um olho que nós temos, assim, a ausência de secreções. É uma pessoa que consegue, a gente consegue observar ele de uma forma completa. Então, quando a gente tem sinais com uma secreção um pouco avantajada, uma pessoa que não consegue abrir o olho de forma adequada, nós temos alteração da transparência, o brilho em si, né? Nós vemos que é um olho que tem alterações de coloração também, isso nos remete a que esse olho possa ter algum tipo de problema. Então, se o paciente tem sintomas, assim como borramento da visão, perda do campo visual em si, manchas na visão também são sintomas muito, sinais de alarme para o nosso paciente pensar em alguma doença mais grave. Sensibilidade à luz, lacrimejamento excessivo, ardência e sensação de olho seco são sinais que o olho está um pouco fora do normal, então que sugerem que a pessoa deva procurar um atendimento médico especializado. Tá certo. Hoje, quais são as principais doenças oculares, doutor, ou aquelas mais vistas no consultório no dia a dia? Olha, nós temos diversas, tá? Então, a mais comum, a queixa mais comum do consultório é a questão dos graus em si, né? A questão do uso de óculos. Porém, nós temos visto cada vez mais a síndrome da tela, que é relacionada ao uso excessivo de telas e smartphones e afins. Temos também a questão da catarata, que é uma pacificação progressiva do cristalino, que é a nossa lente natural, então ela vai perdendo a transparência, a pessoa progressivamente vai perdendo a sua capacidade de visão. Nós temos o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que é uma doença que normalmente se detecta muito tarde, o paciente demora para chegar no consultório. É uma doença que necessita uma investigação. Normalmente a gente descobre nas consultas de rotina. Temos as conjuntivites, que já foram citadas, e também o ceratocone, que é uma doença, às vezes, muito esquecida, mas que ela leva à piora progressiva do grau do paciente, devido ao hábito de coçar ou questões genéticas, né? A córnea, a superfície do olho fica cada vez mais curva e essa pessoa vai perdendo a visão de forma progressiva. Olha só. O que prejudica a saúde dos olhos, doutor? Citou as telas aqui. As telas realmente são prejudiciais? A gente percebe as crianças utilizando muita tela desde os primeiros anos de vida. Isso é um fator de risco aí para a perda de visão ou para a piora da visão? Olha, assim, como perda de visão em si, não. Mas nós sabemos já, em alguns estudos demonstram que o uso excessivo de telas, principalmente pelas crianças, pode provocar um aumento da miopia, tá? Então, o crescimento excessivo do olho e fazendo com que a criança tenha ao longo da vida uma necessidade maior de uso de um óculos, por exemplo. Mas também sabemos que o uso de tela em ambientes de escritório e, bom, no nosso dia a dia provoca uma fadiga ocular, que chama síndrome da tela, tá? Então, os pacientes acabam referindo ardência, cansaço, fadiga e, realmente, intolerância aí às atividades de trabalho devido ao uso excessivo das telas. Entre outros fatores de risco aí, para a piora da visão, nós temos o tabagismo, como eu já falei, um diabetes ou uma hipertensão descontrolada. Então, é fundamental que você, paciente diabético, procure um oftalmologista de forma anual para realizar os seus exames de rotina. Qual que é a melhor forma de prevenção de doenças oculares, doutor? É ter todos os anos aquela visita ao profissional oftalmologista, colocar ali na rotina, se preocupar, desde pequenininho, desde levar os filhos, né, até os idosos, enfim, ter essa preocupação anual, pelo menos uma vez ao ano, de visitar o oftalmo? Sim, eu acredito que hoje a principal medida é, realmente, a consulta de rotina, que é lá onde o oftalmologista vai poder comparar se a visão do paciente, ela está dentro da normalidade. Através dos exames, hoje, dentro da oftalmologia, nós conseguimos avançar muito a tecnologia. Então, nós somos capazes de detectar as doenças de forma muito precoce. Então, ainda acredito que a melhor forma de prevenção é, realmente, o exame oftalmológico anual. Nós devemos levar as crianças, já nos primeiros anos de vida, sim, para fazer as avaliações, que é durante a infância que ocorre o desenvolvimento da visão. Então, se a gente não detectar isso de forma precoce, nós podemos levar a um adulto que não vai ter o seu potencial máximo de visão. Agora, algo que muita gente acaba fazendo no dia a dia e que não pode, de jeito nenhum, é coçar os olhos, doutor? Absolutamente. Então, esse é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento daquele probleminha que eu falei no começo da nossa entrevista, que é o ceratocone. Então, coçar os olhos pode levar a deformidade e o afinamento da córnea, que é essa camadinha transparente que nós temos aqui na parte anterior do olho, e uma piora progressiva da visão. E é uma doença que acomete principalmente os adolescentes e adultos jovens. Fica o recado, então, para você que nos acompanha, nada de coçar os olhos e fazer a consulta ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Sobre saúde ocular, a saúde dos olhos, eu entrevistei o médico oftalmologista, o doutor Gilberto Tesser. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela presença e pelos esclarecimentos. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.